Na quarta-feira, dia 6 de dezembro, Mavi, filha de Bruna Biancardi e Neymar, completou dois meses de vida. E para celebrar a data, a mamãe publicou uma retrospectiva com fotos e vídeos de diversos momentos com a Mavi. Em meio aos registros, uma foto chamou a atenção dos seguidores de Bruna. Mavi apareceu sorridente com a língua muito branca, porque estava suja de leite. Nos comentários, os seguidores repercutiram sobre a imagem. Uma seguidora disse, meu Deus, tem que limpar a língua do leite. Outra disse, que língua branca? Compre um limpador de língua, disse outra pessoa. E também teve seguidoras que defenderam Bruna. Dizendo que provavelmente a bebê estava mamando e ela aproveitou para bater a foto. Como a Mavi estava fofinha na foto, ela não quis perder o momento e bateu a foto assim mesmo, sem fazer a limpeza da língua. Tchau. 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 Tchau.